Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Seja bem-vindo ao nosso dia a dia no chapéu. Já passa um pouquinho aí das 4 horas da tarde. O sol já começou a baixar um pouco. E aí... Já está chegando o final do dia. Bora para casa aí que eu vou comprar uma carne finocôstico. Ontem, né? Aí eu comprei uma carne lá, A100. Peguei uma peça lá de A100. Acho que eu vou voltar por onde eu vim aqui, porque lá é a Avenidona, né? 41. Vou voltar por aqui mesmo. Então, peguei uma peça de A100 e eu vou experimentar fazendo a panela de pressão aí. Porque as meninas gostam, né? De carne de panela. Eu comprava sempre carne de porco. Agora eu comprei esse A100 aí, carne bovina. Vamos ver se elas vão gostar, né? O Alex Alves, né? Teve um vídeo que o Alex Alves comentou. E nesse comentário ele perguntava se pessoas de 40 anos têm chance aqui no Japão. Nossa, aqui dá até medo de falar. Porque eu estou caminhando e acabo falando mais alto. E está um silêncio aqui. E aí está muito perto essa casa aqui, ó, da rua. Tenho medo de incomodar o pessoal aí, sabe? Então, Alex, quanto a idade aí, isso depende muito, viu? Que nem agora, está difícil, né? De encontrar aí pessoas para trabalhar. Então, o que acontece? Quando começa essa dificuldade, aí começa a sumir esses limites de idade, né? Aí você vê, gente, gente não, anúncio. Que tem anúncio que até está lá, sem limite de idade, né? Tem alguns que estão 50 anos, alguns que estão marcados 60 anos, né? Então, aí você já começa a ver que começam a surgir mais oportunidades aí, né? Só que aí quando acontece já uma situação contrária, quando já tem muita gente empregada e poucas vagas, aí os anúncios começam a ter limite, 45 anos, aí vai caindo. Aí vai diminuindo as vagas, 40 anos. Mas teve época aí que já havia anúncios com limite de 35, né? Mas eu ouvi falar de que você colocar um anúncio com limite de idade é proibido aqui no Japão. Não sei se isso é verdade. Eu nunca tinha escutado falar disso, né? Mas teve uma pessoa aí que comentou isso aí, falando que é proibido. E que se for lá no Ministério do Trabalho, a pessoa que fez esse tipo de anúncio vai ter problemas, né? Então, não sei até que ponto é realmente verdade, né? Se é proibido mesmo limitar. Porque assim, queira ou não queira, tem determinados trabalhos aí que não dá pra você pegar. Por exemplo, gente de muita idade, pega aí uma montadora de carro, por exemplo, né? Vamos pegar um serviço pesado já, né? Pega uma montadora de carro, linha de produção. Aí, às vezes, o serviço nem é pesado na linha de produção. Mas aí você vai ser designado a colocar lá os parafusos debaixo do painel, né? Por exemplo. Aí é uma posição que você tem que se curvar, ficar lá numa posição meio doida lá. Aí uma pessoa de idade, né? Dependendo, né? A gente não tá generalizando, mas não vai aguentar muito tempo, né? Nessas posições. Mesmo gente nova já reclama dessas posições, imagina uma pessoa com mais idade. Eu, por exemplo, já tenho uma certa idade. Eu não posso, dependendo da posição que fique aí, vai começar a dar dor nas costas. Aí uma coisa é você fazer isso uma vez, duas vezes. Uma coisa é você fazer isso repetidas vezes, durante um dia, né? E durante a semana, durante um mês, né? Isso aí vai se prolongando. Aí essa dor aí vai se intensificando e vai chegar uma hora que você trava, mano. Não dá. Não dá fazer. Que nem eu tive problema de dor nas costas um tempo atrás. Porque mudou o meu serviço, né? Então, o fato de você ter que carregar o peso, tirar de uma prateleira, num corredor estreito, girar o corpo pra colocar, saiu um pouco do normal, sabe? Eu abasteci uma linha e comecei a abastecer três, né? Na verdade, era uma linha por pessoa. Agora virou uma linha pra três, uma pessoa pra três linhas. Então, imagina, né? Quantas vezes mais você tá fazendo esse certo movimento. E fora isso, mudou o tamanho do carrinho. Porque você vai abastecer três linhas, o carrinho ficou maior. E o espaço ficou menor pra você. Porque o corredor já era estreito. Entendeu? Aí, com o espaço estreito, você faz um movimento que não é apropriado pra isso, né? Ainda carregando peso. Então, vai forçando as costas. E aí, no começo é uma dorzinha. Aí, depois vai piorando, vai piorando. Chegou uma hora que já não tava dando pra me trabalhar direito. Então, por isso que eu digo, assim, que tem determinados serviços que não tem jeito. Não é questão de você, ah, é proibido por idade. Mas, não dá. Não tem como você pegar uma pessoa com mais idade e colocar em determinado local, né? Então, tem muito disso. Tem muito serviço que é leve, tem muito serviço que é fácil, né? Então, como também tem serviços que são pesados ou serviços que são leves, mas que tem outros fatores que acabam complicando você. Por exemplo, eu trabalhei há três anos atrás numa outra, num outro galpão, num outro prédio, né? Dessa fábrica que eu tô. Eu saí por um ano, trabalhei numa outra fábrica, né? Por motivos aí de lei aí, do Japão, de que você não pode ficar mais que três anos no mesmo serviço, que senão eles são obrigados a te efetivar, né? Então, o que que eles faziam? Dois anos e onze meses, você tinha que se desligar, aí você ficava um mês fora, aí voltava, e ficavam mais dois anos e onze meses, ficavam um mês fora e voltavam. Só que, aí, esse um mês aí, caiu. Não podia ser mais um mês, tinha que ser seis meses. Aí, depois de seis meses, já mudou pra um ano, né? Assim, não sei se por lei, mas eu tô dizendo a política dessa fábrica, tá? Então, eu, na primeira vez eu fiquei um mês fora, e na segunda vez eu, eu saí pra ficar um ano fora, né? E nessa vez que eu saí pra ficar um ano fora, eu peguei um serviço que era muito leve. A peça pesava gramas, sabe? E aí, imagina tipo um, um canudo assim, né? De uns quarenta centímetros. E um canudo igual a esses que você, que toma refrigerante, mas aquele bem mais grosso, né? Então seria um pouco mais grosso ainda do que aquilo. Aí você tinha que colocar uma agulha, espécie parecendo uma agulha dentro. E um parafusar na ponta, que eles chamam de pistão. E é na ponta. Então era coisa bem levinha. Pesava, sei lá, sei lá, 200, 300 gramas. É uma coisa muito leve. E, no entanto, ia a gente lá trabalhar assim. Quando era pra ver serviço, você vai lá e observa. Ah, o representante da Alta Antoxa te leva lá, né? Da empreiteira te leva lá. Olha, esse tipo de serviço você vai fazer. Aí você fica observando, aí você aceita ou não. Tinha muita gente que olhava a gente trabalhar lá e não aceitava. Falava, não, o serviço aí é muito corrido. Porque a gente tinha que colocar essa agulha e rosquear esse negócio na mão em 15 segundos, né? E a gente produzia aí duas mil e poucas peças por dia aí. Tudo na mão, né? Não é nada na máquina, nada disso aí, não. É na mão mesmo. Aí tinha muita gente que só de olhar não queria, não. Mas era um serviço assim. No começo eu pensei que eu não ia conseguir fazer. Falei, é coisa de louco isso aqui, né mano? Fazer 15 segundos, vou fazer esse troço aqui. Mas aí você vai pegando o jeito, né? Aí você faz, você consegue fazer. Não são todas as peças, são 15. Tem modelos ali, são vários modelos que a gente fazia. O mais rápido era de 15. Tinha de 22, 27, né? Acho que o mais demoradinho era 27. Mas enfim, tudo peça leve, levíssimo. Mas aí o que que aconteceu? Tem uma espécie de cola que você tem que passar ali, né? Pra segurar justamente essa rosca, pra não soltar. E aí ela começou a me dar alergia na mão, né? Quem acompanha o canal viu. Tem um vídeo que eu mostro a minha mão como ficou. Ficou muito feio, muito feio mesmo. Mas aí o serviço era num ambiente climatizado, serviço leve. O uniforme nem sujava, ficava limpinho. Eu falei, ah, eu vou aguentar mais um tempo aí, né? Fui ficando pra ver se a mão melhorava. Só que a mão ficou tão feia, mano. Tão ruim. Que eu não sei nem como que eu aguentei trabalhar ali. Não faltei nenhum dia por causa disso. Fiquei lá. Mas aí depois eles tentaram resolver o problema, dando outros tipos de luva, né? Compraram uma luva especial pra mim, que não queria que eu saísse de lá, né? Mas assim, aí com o tempo foi até que melhorando um pouco. Não melhorou de vez, mas deu uma melhoradinha. É complicado, né? Tem coisas que parece ser fácil, mas pode te dar algum problema de saúde, sabe? E aí você precisa sair, né? Às vezes não dá, não tem solução, né? Por mais que você seja leve. Então, não adianta a gente ficar pensando em serviço leve, né? Tem que pensar nas possibilidades que podem vir a ocorrer, sabe? Não é simples assim. Às vezes um serviço é pesado, mas não te dá nada. Então aí, pra quem tá pensando em vir pro Japão, tem que avaliar bem, né? A condição, né? Física. Que às vezes vem pra cá e... sei lá. Se você tiver algum problema, é bom consultar um médico e ver aí, né? O que que pode, né? Vir a acontecer, né? O que que o médico acha. Porque tem... tem serviço bom, né? E tem serviço ruim também. Você não sabe em que tipo de serviço você vai cair. Linha de produção é muito assim, variado o serviço, né? Dentro da mesma linha, a posição que você cai, o serviço é muito diferente de uma pessoa pra outra. Então, acho que, pra quem tá vindo, tem que avaliar essa questão. Tipo assim, é... se tá acostumado, né? Com que tipo de serviço tá acostumado? Eu, por exemplo, a primeira vez que eu vim pra cá, eu trabalhava em banco, né? Aí, quando eu vim pra cá, eu já pus na minha cabeça que ia pegar um serviço zoado mesmo, né? Já vim com... com esse pensamento. E ainda vim com o pensamento, assim, de ser um serviço, tipo... Além de ser maçante, cansativo. Eu pensei que ia ser um serviço assim, sabe? Mal você iria conseguir dormir e tal, não sei o quê. Mas... Isso aí, você imaginar é uma coisa. Outra coisa é você vivenciar isso. Tanto que quando eu cheguei aqui, meu, eu queria ir embora. Não queria ficar aqui, não. Eu achei que isso aqui... Esse tipo de trabalho, né? Na hora que você pega isso, você já generaliza. Você acha que tudo é assim. Aí eu falei, não, isso aqui não é coisa de gente, não. Eu vou embora disso aqui, eu não quero ficar aqui, não. E naquela época, os caras... Quando a gente vinha, os caras ficavam com o passaporte, sabe? Justamente pra você não fugir. Que teve uns casos que o pessoal não aguentou o trampo e fugiu, né? Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Depois eu vou ver se eu acho o link. Eu vou deixar linkar o card aqui. Vocês dão uma olhada. Tipo assim, eu fiquei meio desesperado pra ir embora. Pedir ajuda pra gente que eu conhecia aqui. E a pessoa falou, não, dá um tempo. Que acaba acostumando e de fato, você acaba acostumando. Mas é que você se vê numa situação assim, tão ruim, sabe? Diferente do que você imagina. Tipo assim, uma situação muito pior do que você imaginou. Então você acha que isso aqui é o fim do mundo. Já tem muita gente que dá sorte, né? Chega aqui, pega um trampo bom. Já acha uma maravilha, entendeu? Então a gente não pode julgar o trabalho na primeira impressão. Aí eu sei que depois que passou algum tempo, já acostumei. E esse trampo também eu já tava tirando de boa. Mas eu não fiquei muito tempo lá não. Já tinha pedido pra sair, né? Eu sei que eu paguei lá a minha dívida. Que eu vim financiado pela empreiteira. E caí fora. Aí depois eu peguei um outro trampo bem leve. Bem de boa mesmo. Então... Você não pode se desesperar, né? Se você tiver dívida... Conselho que eu dou... É... Se for possível, né? Aguentar, você quita a dívida e sai. E procura algo com calma. Algo bom. Porque não adianta você sair as peças e pegar uma outra coisa ruim. E ficar pulando de galho em galho aí, né? Não vai resolver o seu problema. Entendeu? Mas é isso. Então, quem tá vindo do Brasil... É uma loteria. Por mais que falem... Ah, você vai trabalhar em tal fábrica. Né? E a fábrica, ela não vai segurar uma vaga por muito tempo. Conforme vai entrando o pessoal, eles vão colocando. Aí vão realocando o pessoal. E aí, de repente, você chega... Do Brasil... E pega uma posição que às vezes não é boa. Pode pegar uma posição boa e às vezes pode ser que não. Então... Você já tem que vir preparado psicologicamente pra esse tipo de situação. Né? Não é fácil você sair do Brasil... Deixar as suas coisas. Deixar a família. Atravessar o mundo. Pegar uma cultura totalmente diferente. Né? E... Pegar um trampo é difícil. Se você pega tudo... Assim, certinho, legal, beleza? É uma coisa. Mas se você tiver uma dificuldade... Aí, junto a tudo isso... Te bate um desespero, né? Então... Se prepara bem, né? Que no fim tudo dá certo. Beleza, pessoal? E aí, vamos aproveitar aí... Se alguém tiver interessado em vir... Já que eu tô falando de trabalho... Procura o Marcelo. Né? O Marcelo... Eu vou deixar aqui embaixo... Na descrição... O WhatsApp dele. Fala com ele lá. E... Conversa bastante. Tire todas as suas dúvidas antes de vir pra cá. Não venha com dúvida. Pelo amor de Deus. Tire todas as dúvidas. A pior coisa que você vai fazer na vida é vir com dúvidas. Então, conversa bem com ele. Ele vai te falar toda... A realidade. Tudo que pode vir é acontecer aqui. Né? Ele é um cara de confiança. Se eu tô indicando pra vocês... Eu já conheci ele há anos. Né? Então, se eu tô indicando... É porque eu confio no caráter dele. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece. Deixa aí... Um curtir. Comenta aí. Né? No vídeo. E você que é novo. Não se esquece aí, hein? Se inscreva no canal. É pra dar uma força pra gente. Tá? Pra que vocês possam receber... As notificações dos nossos próximos vídeos. Fui, pessoal. Fui, pessoal. Fui. Tchau. 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 Tchau.